A glucose é normalmente incapaz de atravessar a membrana da maior parte das células. No interior destas, no entanto, existem vesículas com transportadores de glucose, proteínas membranares que permitem a passagem de glucose. Imediatamente a seguir uma regressão, quando o nível de hidratos de carbono no sanguíneo sobe e estamos, portanto, em hiperglicémia, o pâncreas secreta uma hormona chamada insulina. A insulina atua sobre receptores presentes na membrana das células e desencadeia um processo que chama para a superfície da membrana as vesículas que contém o transportador. Agora que está dentro da célula, a glucose pode entrar no processo da glicose. Este processo também é indiretamente ativado pela insulina, que ativa a fossofrutocinase 2, uma enzima que produz um ativador potente da fossofrutocinase. Esta molécula simultaneamente inigna a gluconeogénese ao impedir a atuação da frutocinase 6-bisfosfatase. Ao mesmo tempo, a insulina ativa a sintase do glicogénese, o que permite que quantidades importantes do glucose 6-fosfato sejam desviadas da glicólise para a síntese desta importante molécula. O peruvato entra então na mitocôndria, é transformada em acetil-CoA e segue pelo ciclo de Krebs. A certa altura, produz-se tanto ATP dentro da mitocôndria que o ciclo de Krebs fica imedido. Nesta circunstância, o citrato sai da mitocôndria levando o citrato e é utilizado no citoplasma para fazer acetil-CoA. Quer o citrato, quer o acetil-CoA só estão portanto presentes no citoplasma quando a célula tem abundância de ATP. Aqui, vão atuar sobre enzimas da glicólise inibímidos. A diminuição da utilização da glucose 6-fosfato na glicólise permite, agora, uma maior atividade da síntese do glicogénio e também da via das pentoses fosfato. O citrato ativa também a transformação do acetil-CoA em malunil-CoA, que será utilizado pela sintase dos ácidos gordos para produzir o ácido palmítico. Estes ácidos gordos podem ser ativados com conezima A, transformando-se em acil-CoA. Normalmente, estes acil-CoA seriam transformados em acil-carnitina pela acil-CoA-carnitina transferase e esta acil-carnitina entraria no mitocôndria para ser oxidada. Nestas circunstâncias, no entanto, já existe tanto ATP produzido na mitocôndria que fazer isto é absolutamente desnecessário. Por isso, para evitar um ciclo fútil, o acil-CoA não é transformado em acil-carnitina. Isto é feito pela inibição da acil-CoA-carnitina transferase. Esta inibição é feita pelo malunil-CoA. O acil-CoA fica, portanto, disponível para ser incorporado em triglicerídeos ou unifosfolípidos. Ao mesmo tempo, a utilização dos triglicerídeos do tecido adiposo é inibida porque a lipase sensível às hormonas é desativada pela insula. Nos espaços entre as refeições, ou seja, quando estamos em chichão, a glucose que está presente na corrente sanguínea vai sendo progressivamente utilizada, chegando-se a certa altura a uma situação de hipoglicemia. Nesta altura, deixa de se secretar insulina e a falta de insulina faz com que o pâncreas comece a secretar uma outra hormona, chamada glucagon. O glucagon atua sobre o tecido adiposo, sobre os músculos e sobre o fígado. No tecido adiposo, ativa uma lipase, chamada lipase sensível às hormonas, que hidroliza os triglicerídeos, levando à libertação de ácidos gordos para a corrente sanguínea. Esses ácidos gordos poderão agora alimentar as células, após entrarem na mitocôndria e sofrerem a beta-oxidação. Em períodos de fome, o cortisol atua sobre os músculos, estimulando a degradação das suas proteínas estruturais. Os aminoácidos assim altivos podem ser utilizados nas diversas células do corpo, quer-se consoante sejam glucogénicos ou cetogénicos, para fazer intermediários de glucólise ou acetilcolato. Além de permitir o fornecimento de matéria-prima para a glucogénese, o glucagon ativa este processo de outras formas. Por exemplo, é responsável pela ativação da carboxylase do piruvato, que permite a formação do oxaloacetato a partir do piruvato, e estimula a destruição da frutose 2,6-bisfosfato. Isto é importante para permitir a glucogénese, uma vez que a frutose 2,6-bisfosfato era um inibidor da frutose 1,6-bisfosfato. Quando, portanto, eliminamos a frutose 2,6-bisfosfato, estamos a eliminar a inibição da glucogénese. Ao inibir a sinase do piruvato, o glucagon permite também que o fosfanolpiruvato produzido a partir do oxaloacetato não seja desperdiçado na glucólise e fique disponível apenas para a glucogénese. Finalmente, o glucagon ativa também a fosforilase do glucogénese no fio, o que permite que o glucogénese aí armazenado seja transformado em glucose, que vá, por sua vez, para a corrente sanguínea para alimentar os neurônios nesta situação de jejum. Para realizar exercício físico, o músculo precisa de realizar a hidrólise do ATP. Esta hidrólise liberta a energia que permite que as diversas proteínas estruturais do músculo deslizem umas sobre as outras para fazer a contração muscular. A forma mais rápida de produzir este ATP é através de uma substância presente nos músculos chamada creatina fosfato. Quando o ATP no músculo é rapidamente utilizado, a sinase da creatina catalisa uma reação de transferência do fosfato da creatina fosfato para o ADP, produzindo rapidamente algum ATP. Toda a creatina fosfato se esgota em cerca de 1 segundo e, por isso, é necessário começar a produzir ATP a partir dos diversos nutrientes. Uma das possibilidades é a partir do ácido esgotos. Durante o exercício físico, a medula suprarenal secreta a adrenalina que estimula a lipase sensível às hormônios presentes no tecido liposo. Esta lipase assim estimulada provoca a libertação de ácido esgotos para a corrente sanguínea. Nas células musculares, estes ácidos esgotos são ativados em Ciclo-A. O Ciclo-A depois transforma-se em Ciclo-Cermitina, que entra na mitocómbria, onde decorre a detoxidação que produz a Ciclo-A em abundância. Este Ciclo-A, por sua vez, entra no ciclo de Krebs, dando origem a quantidades abundantes de ATP e de NADH. Em condições aeróbicas, este NADH entrega os eletrões à cadeia transportora de eletrões. A energia da transferência eletrónica é utilizada por empurrar H⁺ para fora da mitocôndria. E o regresso dos H⁺ à mitocôndria, através da sintase do ATP, permite produzir quantidades abundantes de ATP. Claramente, isto só é possível quando o exercício físico é um exercício físico moderado, ou seja, quando o ritmo de utilização do ATP e, portanto, a velocidade que é necessário imprimir às vias que produzem esse ATP, é compatível com o ritmo de expulsão dos eletrões do NADH através da cadeia transportadora de eletrões. Este processo aeróbico também pode ocorrer a partir de hidratos de carbono. Estes hidratos de carbono são geralmente provenientes das reservas de recogênio do próprio músculo, cuja degradação é estimulada pela adrenalina. Quando o exercício físico é muito intenso, o ritmo de utilização do ATP é muitíssimo elevado, o que leva à acumulação de grandes concentrações de ATP dentro da samba. Nestas circunstâncias, para obter mais algum ATP, a sinase do adenilato utiliza duas moléculas de ATP para produzir uma nova molécula de ATP, obtendo-se uma molécula de adenosina monofosfato, AMP, ao mesmo tempo. Esta molécula de AMP, portanto, só existe na célula quando a célula está com grande falta de ATP e vai funcionar como um ativador potente da glicólise. O ritmo de produção de NADH na glicólise aumenta, por isso, dramaticamente, e a quantidade de oxigênio que chega aos músculos deixa de ser suficiente para eliminar todos os eletrões de NADH, o que força a célula a realizar a fermentação lá, o que a impede de utilizar o piruvato na mitocôndria e de realizar, com ele, a produção de acetylcola para o segundo tempo. Tchau. Tchau.